Música Estendendo então agora para um sistema de N partículas vamos ver que a força atuando sobre a iésima partícula vai ser a força externa mais a força externa atuando sobre essa iésima partícula mais a contribuição da força exercida sobre essa partícula tendo origem em cada elemento j do nosso sistema. Cada partícula do sistema vai exercer uma força sobre essa partícula I exceto, obviamente, a própria partícula. Hã? Isso vai ser anulado. O que? Desculpe, qual? A somatória. Ah, não. Essa somatória não se anula. Isso contribui para a força atuando sobre a partícula I. Porém, quando calculamos agora a força combinada em todo o sistema quando somamos a força sobre cada partícula vamos ter uma somatória em I das forças atuando das forças externas atuando sobre cada partícula com uma somatória em I dessa somatória em J da força I J atuando em todas as partículas com I diferente de J. nós temos então para a partícula I a força externa atuando sobre ela a força que a partícula II exerce sobre ela a força que a partícula III exerce sobre ela força que a partícula IV exerce sobre ela e assim por diante para a partícula II a força que a partícula a força externa exerce sobre ela a força que a partícula I exerce sobre ela a força que a partícula III exerce mais a força exercida pela partícula IV e assim por diante idem para a partícula III e etc. O que é que nós temos aqui? vamos analisar essas forças nós vamos somar todos os elementos aqui desse lado somar todas as forças externas somar todas as forças internas mas agora vamos lembrar o seguinte esses termos aqui são zero porque você não tem a força da partícula sobre ela própria são pontos no problema aqui eles não têm estrutura então vamos calcular somente a interação entre os diferentes elementos do sistema e eles vão sempre se anular dois a dois esse aqui cancela com este este aqui cancela com este este aqui cancela com este e assim por diante cada elemento desse lado superior dessa diagonal vai ter o seu correspondente com sinal oposto do lado inferior então essa somatória a força total atuando sobre o sistema vai ser dada pela resultante das forças externas atuando sobre este sistema de N partículas portanto com esta força é igual a taxa de variação do momento ou a somatória da variação do momento de cada partícula a variação do momento total do sistema depende apenas da aplicação de forças externas a este sistema se queremos isso escrever essa força externa com a massa vezes uma derivada segunda de posição vão ser a derivada da somatória das massas e posições de cada corpo do sistema ou seja essa coordenada R vai ser a média ponderada das posições de todas as partículas e a massa é tratada de forma extensiva a soma da massa de cada uma das partículas essa vai ser a coordenada do nosso centro de massa uma consequência interessante da terceira lei ou seja que a força entre duas partículas é oposta iguais em módulo opostas em sentido vem da variação de momento na interação entre elas temos a situação inicial uma situação final que elas começam com um certo momento e vão sair com um outro momento por conta dessa interação nós queremos calcular no caso é o impulso da força o que é esse impulso dado pela força nas três aulas anteriores nós integramos a força ao longo de uma trajetória a integral de f dx ou a integral do vetor f em uma trajetória dl nos dá trabalho e se integrarmos a força em um intervalo de tempo de um tempo inicial a um tempo final hora força é igual a dp dt integrado no tempo diretamente pelo teorema fundamental do cálculo vemos que p é uma função primitiva para a força nesse caso essa integral tem o nome de impulso a variação de momento produzida por uma força f a integral da força é o impulso e no fundo vai ser simplesmente uma variação de momento em relação ao tempo aí é trabalho aí é uma variação de energia cinética o que nós vemos aqui é que podemos integrar então f um dois no tempo e por conta desse sinal de menos nós vamos ter que o momento da partícula 1 no instante final menos o momento da partícula 1 no instante inicial vai ser igual a menos o momento da partícula 2 no instante final mais o momento da partícula 2 no instante inicial ou seja a variação de momento da partícula 1 iguala em módulo a variação de momento da partícula 2 mas tem sinal oposto ou ainda reordenando esses termos p1 no instante inicial mais p2 no instante inicial é igual a p1 no instante final mais p2 no instante final ou seja o momento total no instante inicial é igual ao momento total no instante final exatamente a mesma coisa que a gente está dizendo aqui você pode dizer que a variação do momento das duas partículas se compensam como a variação de momento das duas partículas se compensam o momento total não varia ao longo da interação aí a ideia é de conservação de momento tudo bem até aqui vamos brincar com alguns exemplos vamos colocar isso em prática vamos pensar num sistema simples de duas partículas acopladas um e dois acopladas por uma mola por exemplo essa mola representando a interação entre elas o momento total do sistema é dado pela soma dos momentos das partículas e se nos colocarmos no referencial do centro de massa ele é igual a zero sempre que estamos no referencial do centro de massa o momento total do sistema é nulo a gente define o centro de massa usando essa ideia de massa e de massa e o de massa e a e o Se eu pego esse sistema, comprimo a mola e solto, concordam que as partículas vão se afastar, esticar a mola, certas vezes de volta e vão ficar oscilando? Você vai ter um sistema vibrando assim. Ao comprimir a mola, você forneceu energia potencial a ela. Quando você solta, essa mola vai fornecer energia cinética às duas massas, que se afastam. Elas se afastam mais e convertem de novo energia cinética em potencial e voltam e repetem o processo. No sistema isolado, você não vai ter dissipação. Qual é a relação das velocidades, nesse caso? Primeiro, temos imediatamente, que a velocidade de v1 vai ser igual a m2 sobre m1, v2. Se colocarmos em módulo, eles estão ligados pela razão dos módulos. Tem a saldo de menos aqui. Portanto, com a massa m1 maior do que a massa m2, a velocidade de v1 vai ser menor do que a velocidade v2. O corpo mais massivo vai ter uma velocidade menor. Além disso, se vamos calcular aqui a energia cinética dos corpos, nós vamos ver então que t1 é mv1 quadrado sobre 2, v1 quadrado pode ser substituído por m1, m2 por m1 quadrado, v2, v2 quadrado, ou seja, m2 sobre m1, m2, v2 quadrado sobre m2, ou ainda, t1, m2 por m1, t2. Portanto, se m2 for menor do que a energia cinética t1 é menor do que a energia cinética t2. A velocidade vai ser maior no corpo mais leve, e mesmo o corpo mais leve ter uma redução da massa na avaliação de sua energia cinética, o ganho de velocidade compensa. E, portanto, a energia cinética do corpo mais leve vai ser maior. Isso para dois sistemas acoplados. Vamos considerar agora como fica essa transferência de momento entre sistemas isolados. E aqui a gente tem um bom modelinho para brincar com os sistemas isolados. Esse sistema, berço de Newton, é um ótimo terreno para brincar com essa ideia de conservação de momento. Vamos lá, o que acontece? Essa estfera aqui, solta, atua como um pêndulo. Quando eu desloco ela para o lado, eu ganho energia potencial, ou estou subindo com ela, e ao soltá-la, essa energia potencial é convertida em energia cinética. A velocidade vai ser máxima aqui, ao passar pelo ponto mais baixo. O momento será máximo nessa condição. Acredito que todos vocês já brincaram com um desse. Se você afasta aqui uma esfera, note que você transfere todo momento para a outra. Na hora que você tem a colisão, você acaba tendo toda essa transferência de momento. Por que ocorre isso? Vamos analisar essa colisão de massas idênticas. para começar com um caso mais simples. Temos aqui o corpo 1 com o momento inicial p1 colidindo com o corpo 2. Vamos fazer essa análise para um caso unidimensional. começamos o nosso problema com o momento inicial que é o momento inicial do corpo 1 mais momento inicial do corpo 2. M1 V1 mais M2 V2 que nesse caso aqui vai ser igual a 0. Como estamos analisando isso aqui no caso unidimensional vou colocar o meu momento como escalar e eu quero saber agora quais são as velocidades ao final da colisão. Ou seja quero saber V1 final e V2 final que eu tenho aqui imediatamente é que M1 V1 final mais M2 por M1 V2 final deve ser igual a velocidade inicial do corpo 1. Este momento deve ser igual a este. Vai surgir porém duas situações distintas. podemos considerar uma primeira situação em que há uma conservação de energia cinética. o que eu quero dizer com conservação de energia cinética? Ora a energia total do nosso sistema corresponde à energia cinética do corpo 1 somada à energia cinética do corpo 2 mas podemos ter sobre o sistema forças externas atuando. Elas podem contribuir para uma energia potencial do corpo 1 uma energia potencial do corpo 2 e além disso como naquele caso de dois corpos acoplados por uma mola eu posso ter ainda uma energia potencial associada à distância entre os corpos e isso pode complicar o nosso problema pode complicar o nosso tratamento queremos uma outra equação que possa lidar com essas duas variáveis aí entre algumas considerações que a gente usa em problemas de colisão a primeira vamos dizer que a colisão ocorre em um intervalo culto de tempo diga isso isso talvez talvez seja melhor colocar uma potencial 1 2 e 3 são funções distintas temos 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 a função que a energia potencial associada à posição do corpo 1 essa energia potencial associada à posição do corpo 1 é responsável por forças conservativas atuando nesse corpo ok independente da existência do corpo 2 vamos ter uma energia potencial associada à posição do corpo 2 pode ser uma função completamente diferente dessa depende que propriedade do corpo 2 está sendo sondada por exemplo isso aqui pode ser uma massa qualquer isso aqui pode ser uma massa carregada essa aqui vai sentir potencial gravitacional e essa aqui vai sentir um potencial elétrico muito mais importante do que potencial gravitacional ou essa aqui pode estar ligada a uma mola e essa aqui em um pêndulo são forças externas que atuam sobre as partículas são descritas por energias potenciais porém a interação entre as partículas pode se dar uma terceira energia potencial associada à separação das partículas por exemplo uma mola comprando as duas se você comprime você realizou um trabalho para realizar essa compressão você armazenou energia potencial na sua mola você pode ter um termo de energia envolvendo a diferença das posições das duas partículas ou envolvendo as posições relativas de uma partícula com a outra o que é que nós queremos então fazer primeiro vamos dizer que a nossa colisão ocorre no sistema que ou ele é isolado ser isolado significa que essas forças aqui não contribuem e ele parte de uma situação em que essa força aqui a força associada a esse potencial pode ser desprezada por exemplo essas partículas muito afastadas elas vêm colidem e depois se afastam queremos só ver o antes e o depois podemos dizer que esse potencial de acoplamento das duas partículas isso aqui que vai nos dar justamente a interação entre elas pode ser um potencial do tipo gravitacional ou pode ser um potencial como vocês viram aqui no pêndulo é uma força de contato que atua enquanto as duas partículas estão uma em contato com a outra em um tempo muito curto uma força impulsiva a gente vai dizer que podemos trabalhar com conservação de energia cinética se entre o antes e o depois esses termos aqui não variam ou seja se essa colisão ocorre em uma região localizada do espaço estamos considerando o intervalo de tempo no qual não precisamos pensar na interação entre as partículas com isso essa nossa análise do antes e do depois vai se alimentar ao caso em que t da velocidade da partícula 1 inicial mais t v2 inicial é igual a t v1 final mais t v2 final onde t de v é igual a massa da partícula velocidade dela ao quadrado sobre 2 천 de v3 professor m